Mesmo que o tempo tenha se passado aqui E o teu sorriso se esgotado Então, coração, levarei-me em meio ao choro uma canção Esperança, fazer uma casa sorrir como uma criança Ter os teus sonhos, sonhar, acreditar que eles vão se realizar Segredos, escondidos dentro de um coração Desvendados, através das cordas de um violão Eu te entrego agora a esta linda canção Posso crer, mesmo que a porta aqui não se abri Posso crer, mesmo que o meu tempo não chegar E esperar, pois sei que meu Deus vai me honrar Mesmo que o tempo tenha se passado Irmão, e no vazio da lágrima do teu coração Você chorou, mas nunca parou de cantar Esperança, é fazer uma casa sorrir como uma criança Ter os teus sonhos, sonhar, acreditar que eles vão se realizar Segredos, escondidos dentro de um coração Desvendados, através das cordas de um violão Eu te entrego agora a esta linda canção Posso crer, mesmo que a porta aqui não se abri Posso crer, mesmo que o meu tempo não chegar E esperar, pois sei que meu Deus vai me honrar Ele vai me exaltar Pois sei que meu Deus vai me honrar Ele vai me exaltar